Salve galera, diretamente da cordilheira dos Andes, rumo a Chile! Vamos embora com nós então galera, acompanha aí! Para quem não acompanhou o último vídeo, a gente mostrou um pouco o caminho até Poterichos, que é um lago argentino no caminho de Chile, e agora a gente segue então a viagem, mais um pouquinho de cordilheira dos Andes, e a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai encontrar no caminho até a fronteira do Chile, bora com nós, bora com nós! Uma pausa aqui na polícia, vamos ver o que eles vão estar perguntando né? É, estão parando aí, os caminhões parados, bem no meio das cordilheiras, olha só que lindo o lugar aí! Muito bonito! Espero que... Para você agora que não dê nada, não dê nada errado, não acredito que está tudo certo! Também acho! Como de praxe, eles só querem saber onde nós vamos e de onde nós vamos! É, eles não perguntam nem os documentos, eles só perguntam para onde é que nós vamos, de onde é que a gente vem, a gente já chega filmando né? Já cheguei nos steaks! É, daí eles olham, o cara com o celular na mão, tudo sob controle né? Ele falou só que pode seguir viagem! Normalmente essas guarderias assim, é mais que querem ver o que está acontecendo né? Escuro e azar! Escuro e azar! Então bora lá, continua! Segue viagem! Música Pausa para abastecer a última... Último posto barato minha gente, depois temos lascado! Aí dali pra frente é R$ 8,00, R$ 9,00 o litro né? Vamos aproveitar e encher bem o tanque agora aqui! Que logo aqui na frente já tem a divisa de país né? Já vamos entrar no Chile! Então vamos mandar encher o tancão aí! Bora! Queria agradecer nosso amigo Luciano da Triple Camper que patrocinou mais um tancão para nós aí! Show de bola! Brigadão hein amigo! E também tem um amigo muito especial nosso que não quer que a gente fale o nome, mas ele vai saber... É, mas é gauchão! É um amigo nosso já... Um tomador de vinho! Um tomador de vinho que também colabora quase sempre, todos os meses... Ele ajuda a gente aí! Muito obrigada! Você é mais do que um inscrito, é um amigão né? É um amigo nosso aí! Vamos encher aí e vamos acelerar minha gente! E olha aqui então! A combosa tá aí! E aqui é um poblito! Um povoadinho que tem! Um pouco antes da fronteira! Logo aqui em cima vai ter um posto fiscal! Que é onde passa para os caminhoneiros! A fronteira é bem mais pra cima! Mas ali tem o posto fiscal! E olha que graça que é o povoadinho gente! É todo no meio das montanhas e tem essa vegetação de árvores amarelos que é bem típica aqui da região da Cordilheira dos Andes! Olha que cenário gente! Deixa eu ver mais para cá! Aqui tem um pouco de sol! Não dá para enxergar direito! Olha que incrível gente! Muito lindo né? Deixa aí nos comentários! O que vocês acham desses povodinhos? 100 quilômetros! 100 quilômetros! La doana que? Claro! La doana chilena! Ah! O Edu já tá se informando que você tem mais posto né? Não tem mais minha gente! Agora mais 100 quilômetros entramos no Chile e o último posto é esse aqui! Ah! IPF velho! Vou chorar! Ah! IPF! Te quero! Vamos voltar para a realidade né? Deve estar uns 9 reais mais ou menos a casinha no Chile! Ah! Fazer o que? Dá um preço sobradinho né? Vamos voltar para nossa terra! Fala Desapala que negócio não acontece! Olha a minha galera metendo! Um bailão aí sim! Que é um encontro! Encontrão! Ou é um negócio político também! Acho que não! E aqui então é a inspeição fiscal ó! Normalmente não sei se é normalmente mas aquela vez que a gente veio para cá há quase 3 anos atrás Aqui estava... Tinha fila tipo assim de 200, 300 caminhão né amor? Nossa! Tinha muito caminhão! Porque estava fechado parece a... É por causa da neve! Eu não sei bem certo! Mas eu sei que assim nós andamos 20 quilômetros com fila de caminhão cara! É! O caminhão no acostamento e para cá estava liberado! Agora não tem nada então esperamos que a fronteira também esteja assim né? Eu espero que esteja tranquilo a fronteira aí né? Só apresentar os papéis ali e seguir viajando! E tudo de bom? Coisas lindas né? Bora! Bora! Olha o que vai dar aí! E aí Uma pausa para botar umas fotos nessa paisagem, olha só que cor mais linda cara, olha só, é muito bonito aqui cara, meu Deus do céu, olha que beleza, cara olha para cima, nesse aqui com neve, ficou mais linda, olha só, e a galera buzinando, que lugarzão gente, para mim esse aqui é um dos caminhos mais lindos que tem da Argentina, sem dúvidas, é esse lugar gente Aqui no meio do nada então tem a Ponte Inca, que fica aqui desse lado, aqui tem tipo um restaurante, uma vilinha com artesanatos, e desse lado aqui tem o exército, o exército da Argentina, olha que legal, e vamos lá então mostrar para vocês a Ponte Inca. E aqui tem um restaurantezinho cheio de adesivo, vamos colar o adesivo do Lousa também, sabe que vai caber? Nossa, olha o adesivo, olha que legal aqui, olha, vamos botar aqui, tem uma adesivinha do Lousa ali, olha, registrando que estiveram aqui, Show de bola, show de bola, vamos lá então conhecer a Ponte Inca, e aqui tem tipo uma feirinha, olha, cheio de coisinha e tal, para recordações, olha, tem uma cúmbia bombando aí também, olha, tem um monte, cara, de decoração e lembrancinha, olha, para lá também, olha, Legal, né, vamos lá, o Ponte Inca está para lá então, vamos lá, lá conhecer então, e aqui então é a Ponte Inca, galera, olha que show de lugar, cara, Nossa, outra vez que a gente veio para cá tinha um monte de neve, estava tudo branco, cara, olha só, olha que lindo que é esse lugar, eu acho que esse lugar tem uma energia muito, muito boa, passa uma sensação boa mesmo, Aqui tem a Ponte Inca, ela tem uma igrejinha lá no meio do nada, problema, a pena que não dá para ir lá, está trancado o lugar para atravessar ali. Então, essa Ponte Inca, ela tem, ela tem uma história bem, bem peculiar, assim, tem até uma lenda, mas, eu vou começar falando o que os cientistas falam desse lugar. Aqui, aqui passava, não sei se ainda é água termal, mas uma vez era água termal, então, diz que ela se formou com os minerais da água termal, E pode ver, olha, que ela é todo um material meio poroso, não é uma pedra, né, e, então, dizem os cientistas que é isso, né, que é uma mistura desses minérios da água termal e também um pouco das propriedades que vêm do Parque Aconchágua, que tem aqui em cima um parque, um parque, então, um pouco dessa terra que vem lá do Parque Aconchágua. E também tem uma lenda que é bem, que é engraçada, que, por que o nome Ponte Inca? Porque a lenda fala que essa ponte surgiu pelo seguinte fato, que tinha um herdeiro, um herdeiro do Império Inca, ele tinha uma paralisia, então, o pai, o pai dele, né, e todo o exército dele, vieram percorrendo, se eu não me lembro, acho que da Colômbia, mas, enfim, eles percorreram para chegar até aqui, a cavalo, para vir nessa água termal que eles viram, que era, que curava, né, então, eles vieram, eles e o exército, e como não tinha essa ponte, dizem que o exército fez uma ponte humana para o pai passar com esse herdeiro, né, que ele tinha uma paralisia para se curar. E diz que quando esse herdeiro Inca foi do lado de lá e se curou, eles olharam para trás e os homens do exército tinham se transformado nessa ponte. Então, isso provavelmente é uma lenda, né, mas por isso que se chama Ponte Inca, porque existe essa lenda, né, de cura do herdeiro Inca. E outra coisa interessante dessa ponte Inca é que antigamente ela realmente tinha poços que as pessoas podiam entrar para se banhar nessas águas termais que dizem que cura, né, mas porém, com o passar do tempo, eles proibiram a passagem até por cima da ponte por causa desses fragmentos, né, não é uma coisa que é firme, então acabou tornando um patrimônio histórico, então não pode mais cruzar por lá, até tem a placa aqui, ó, perigo não cruzar, ela está falando que está fechado, né, porque tem perigo de desabamento, então penso que é legal, ultimamente podia se banhar nessas águas termais. Galera, vocês não vão acreditar o que eu amo? Ah, doido, cara! A gente chegando na fronteira do Chile tinha tipo um pedagiozinho, é, que era 30 pesos, bem baratinho, nem um real. Então o cara falou assim, vocês foram na Aduana Argentina? Mas por que a Aduana? A gente não viu a Aduana nenhuma? Daí tem uns 30 quilômetros pra trás, tem a Aduana, bem perto da ponte Inca, é 2 quilômetros da praça na ponte Inca, e você tem que voltar lá, que se não chegar no Chile, eles vão mandar você voltar tudo. Daí, resumindo, estamos voltando pra ir na Aduana, a gente tem que ver aonde que é, porque a gente não viu a Aduana nenhuma. Temos que ir lá descobrir, pense numa estrada ruim que nós pegamos aqui, uma serrinha, cara, pra subir, agora pra voltar tá bom de um ponto abaixo, ó, mas depois pra voltar, e a gasolina tá baixando agora, depois tem que bater no Chile, não, é pra cagar, ó. Mas não dá nada, né? Ainda que foi um pouquinho, né, só uns 30 quilômetros, dá uns 60 quilômetros de volta, lá fazer o que? Ó, galera, pra quem vier pra cá, ó, lá é a ponte Inca, logo depois tem a Aduana, só que tu subindo, tu não vê, que ela é pra dentro. É, vai bem certinho, da igrejinha, olha, da ponte Inca, ele tá 2 quilômetros pra cima aqui. Nós não vimos nada, né? Não vimos nada, Carol. É que morro acima, ele não se enxerga? É, olha, lá embaixo dá pra ver a igrejinha, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, a ponte Inca e a, e aqui em cima é a do ano, mas não dá nada. Vamos lá, vamos lá. Mistro, gente. Essa vida argentina, então, é pra esse lado aqui, né? É. Olha só, tudo dentro do pavilhão, que doideira. Aqui no inverno é pura neve, né? Que doideira, isso. Meu Deus, tem uma fila de gente do caralho. Cortesco, mas só pra carro aqui, ó. Pra caminhão já, já não é aqui. Não sei onde é que é daí. Vamos lá, então. Então, a do ano ok, já passamos, bem fácil. Olha só o pavilhão que é. Aí nós saímos agora, estamos esperando o Maputino. E aqui vamos colar mais um adesivinho, ó. Aí, ó. Tá com adesivo do Loss. Vamos botar o Loss aqui também, né, galera? Mas olha que estrutura, cara, que tem essa do ano aqui, ó. Isso é muito massa, o cara falou que a do Chile é mais... É, disse que a do Chile é melhor ainda, ó. Olha só. E pra cá também tem, ó, tem restaurante, lanchonete, ó. E tudo nas montanhas aqui, ó. Tem um pouquinho de neve lá em cima, ó. Olha que show, cara. Isso aqui no inverno deve ser top, né, cara? E como sempre, a doana argentina é muito tranquila, muito educada, muito feliz. Agora vamos torcer que no Chile seja a mesma coisa, né? Que seja alegria e pessoas muito legais. Bora pegar a estrada, então. Chegamos, minha gente, no tal do Chile. Olha só. Tem as chilenas, mas ainda não passamos a fronteira. Não, ainda não passamos a doana. Gente, é muito, muito legal. Tem um túnel. Mostra lá, amor. Olha só. O túnel. O túnel del Cristo Redentor. Esse túnel acho que é a uns 10 km do túnel. Eu acho que tem uns 10 km, bem isso aí. E olha, aqui tem neve, ó. Aqui tá frio, hein. Olha que tem umas casas de pedra. Olha que show, cara. Olha que visão aqui, minha gente. Olha só. Parece aquelas... Cenas de filme, cara. Olha só. Muito bonito. Vamos colar onde se vinha da lousa aí também, né? Aqui, Bina, ó. Bota aqui, ó. Ali, ó. Aqui embaixo? Ali, assim. O lousa aqui, ó. Ah, isso é um registro do lousa aí, ó. Ficou nós, a Arugilha. Bora pegar a estrada de novo. E agora, então, fronteira do Chile, né? Meio tenso, porque o Chile é meio conhecido como meio difíceis nas fronteiras, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos torcer que seja bem legal. Olha, o cara lá da Duane tinha falado que tinha um túnel. Olha que show, cara. Eu só não sei onde nós temos que ir agora. Lá naquele túnel lá em cima, amor. É, olha que... O cara tinha falado que nós tínhamos que subir um túnel. Nossa senhora, que lugar mais lindo, meu Deus do céu. Ótimo, bastante neve. E pra cá já esfriou, viu? Tome botar a jaqueta. Passa o fronteirinho ali, ó. Olha que show. Gente, que lugar mais mágico é esse? Muito show. Agora vamos ver aonde que a gente entra, então, pra fazer o fronteiro. A gente vai entrar agora num túnelzão que vai dar acesso a migrações. Olha aqui que é a estrutura dessa Duana aqui, Jesus. Nossa senhora, tô chocada. E morro, viu? Pensa uma subidinha aí, primeirinha, velho, chorando. Que incrível essa Duana, gente. Muito legal. Muito massa, cara. Olha só. Vamos ver o que conta aí se a galera, se a gente voa, né? É. Agora nós não vamos filmar porque eles não gostam que filmem. Então vamos... E olha o que que é essa Duana, galera. Tamo aí já ajeitando a papelada, tudo sob controle. E ela é gigante, cara. É um pavilhãozão. Muito top. Olha só. E aí tamo dando carona com uns amigos agora. Uma francesa e um chileno. Tamo fazendo trekking. Olha aí, galera. Tá no mochilão, ó. Então nós vamos mostrar eles aí. Então, ó. Nós saímos lá de uma saída da Argentina. Aí o pessoal não deu papel pra nós. Daí nós perguntamos, né? Daí a gente perguntou se não tinha papel e a mulher falou que não. Não tinha. E ainda falei, tem certeza que não tem que dar nenhum papel? Ela disse que não. Daí chegou aqui e faltou papel. Daí agora a gente vai ter que preencher um papel a mão pra eles não liberarem a gente. Pra ter o registro aí. Aqui colocam o motorhome, né? Eu acho que sim, é. Tem que preencher aí. E olha a galera que vai com nós, ó. Os caroneiros, ó. Olá. Se apresente para o YouTube. Olá. Você é de França? Ah, eu sou de França. E você é de Chile? Ah, bom. Vamos ao São... Como é o nome que vão agora? Meu nome? Não, que vão à cidade que vão agora. Para onde vamos? Isso. Vamos a passar por os Andes. Ah, bom. E aí vamos dar carona pra galera com voz aí. Vamos embora. Saímos da aduana. Tudo certo. Tudo certo. Éxito. Com chicos, que... Atrás. Pero não... Você pode mirar? Não, por quê? Depois eu vou gravar aí a galera. Ó, grava aqui a descida agora, cara. Aqui a mesma coisa, ó. Pra descer um tunelzinho, ó. Muito massa. Gente, essa aduana é... Top. Muito, muito show. Demoramos uma hora e meia, mais ou menos, porque o pessoal da Argentina... Ah, deu uma hora, mais ou menos. É, porque o pessoal da Argentina não tirava papel. Mas tudo certo, o pessoal nota 10. Muito educados, o pessoal muito gentil. Quisaram olhar a Kombi, tudo. Coisa mais querida. Mostramos a Kombi. Não, show da boa. Não tiraram nada a nossa, mas também a gente nem tinha, né? A gente... Não tinha nada. A gente... Só tinha... Tinha os vinhos ali. Alguma coisinha de massa, essas coisas. É, a gente comprou sua coisa seca. A gente tentou não trazer nada, né? Que não pudesse. E agora, então, vamos seguir viagem com essa vista maravilhosa. Olha, olha, que beleza. E os mapos? Vamos explicar. É, tem que esperar os mapos. Não sabendo a questão. Vamos ter que ver se eles já saíram ou não. E o fio tá pegando, minha gente. Me toca botar um tênis nos pés. Agora sim. Virar los ciclos. Olá, olá, olá. Olha, mochileiros, galera. Depois vamos filmar um pouquinho mais da galera quando a gente sair. E aqui, ó. Lá aqui embaixo, acredito eu que seja o nosso caracoles. O nosso caracoles. Vamos ver se dá pra rodar aqui esses caminhão. Dá até, né? Vamos embora, né, gente? Olha que visão de cima. Meu pai amado. Nossa, pensa numa serrinha, cara. Muito lindo. Dá um close nessa vista, galera. Olha, lá em cima é a doana. Parece, gente, um prédio de luxo, gente. E, ó, aqui então tem toda a vista das cordilheiras. Um pouquinho de neve. E lá embaixo tem uma estação de esqui, que é uma estação de esqui bem top aqui do Chile. A gente vai parar ali pra dar uma olhada. Devemos uma pausa aí pra esperar os mapas. Eles pararam lá em cima, mas não viram que nós estamos aqui embaixo. E aqui, então, galera, começa a serrinha dos caracoles. Olha que show, cara. Olha só. Olha que visão. Pensa numas curvas. Meu Deus do céu. Olha a vista, cara. Olha só, cara. Muito lindo. Muito lindo, cara. Nossa, os caras curvou na... Aqui não dá pra trazer direito, mas a rua faz muitas curvas, muitas curvas. Muitas curvas, meu Deus. Olha só, vai lá pra baixo, cara. Olha os caminhão dobrando lá, ó. Olha só. Gente, esse lugar é magnífico. É muito bonito. É top, cara. E tem um pouquinho de neve nas montanhas. Muito show. Eu só quero fazer a volta disso daqui com neve. Aí sim deve ser top, né? Nossa Senhora. Cara, e ela vai lá pra baixo, olha só. Meu Deus do céu. Vamos descer lá pra ver. E olha só que estranho isso. Agora eu tava conversando com os mochileiros que a gente tá dando carona e eles falaram que eles ficaram esperando porque eles não podiam cruzar a fronteira se eles não tivessem um veículo ou tivessem de bicicleta. Já ouviu isso? De a pé não pode atravessar a fronteira. De a pé não pode atravessar a fronteira. Tem que ter um veículo. Daí o moço da própria doana pediu pra gente dar carona pra eles. E gente, mas é, tipo assim, não faz sentido isso, né? Pois é. Por que a pessoa não pode passar a pé? De bicicleta pode. Faz a pé não. Ah, tá doido. Vamos embora. E aqui descemos um pouco mais, ó. Aqui tem uma vista bem boa da ruta aqui dos caracoles. Olha só. Olha que show, cara. Olha só. Nossa, mas lá embaixo, cara. Pensa numa morraiada, olha só. E lá embaixo tem uma lagoazinha, olha. Que visão. Meu Deus do céu. É muito bonito. E olha as montanhas. Tá doido. Tópico, garzão, aí. Fechou, então, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve, comenta e tudo de bom.